Música E aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, queria dar dois recados pra vocês. O Guto, jogador da Detona, vai começar a fazer sorteio toda semana. Essa semana vai ser o sorteio de uma USP Kill Confirmed Field Tested. E pra participar é bem fácil rapaziada. Vou deixar na descrição aí o link do sorteio do Glenn. Só vocês entrarem aqui, seguir ele na Twitch, se inscrever lá no canal do YouTube dele. Retweetar aqui a divulgação do sorteio lá no Twitter do Guto. Essa USP aqui que a gente vai sortear. E também me seguir aqui no YouTube e no Twitter. Pra quem quiser participar desse sorteio, tem que fazer esses passos obrigatórios. Então a parceria minha e do Guto, toda semana, vai ter um sorteio diferente. Também queria mostrar pra vocês a Blake Store. Uma das primeiras aqui no Brasil a vender e comprar skins. Se vocês encontram os melhores preços, tem aqui os produtos deles, ó. Faca, luva. Então tem diversas skins. Caso não tenha alguma que você curta, também vem aqui, ó. Em encomendas. Pode conversar com eles e tentar encomendar alguma skin. Tem o contato aqui pelo Facebook, Twitter e e-mail. Formas de pagamento rapaziada. Eles aceitam aqui os quatro bancos. Caixa, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Então caso você seja menor de idade. Queira ir lá na lotérica depositar em dinheiro mesmo. Pela Caixa Econômica Federal dá. Então eu recomendo pra vocês, rapaziada, quem quer vender ou comprar skins, rola aí na Blake Store. Segundo dia dos playoffs. Tiburicão já tá no aquecimento. Bora. Pra direita, pra direita aqui. Nice. Corre, corre só, FD, corre. Bora, bora. Nice. Ô, estei, né? Estei. Você entra, velho. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem aqui, galpão. Abriu a bora. Passando, passando, passando. Vai, empilha, vai, empilha, Tibur. Pulou. Bangaram bom. Estou de mira. Olha, empilha. Empilha, Tibur. Só passou, passou. Com medo, meu. Bombe. Dois. Empilha, empilha. Peguei empilha. Dois bombes, dois bombes. Tá bom, calma, galera. Calma, galera. Eu vou bangar uma, vou bangar uma dona. Tá, os dois, eu acho. Espentei, espentei. Espentei, espentei. Tá bom. Linda, caralho. Linda, galera. Sim, sim, agora eu fiquei. É que no outro jogo, tipo, eu entrei com vocês. Isso, é. Eu peguei o cara empilha na smoke. Eu achei que os caras estavam atirando no Guto já, mas os caras colocaram. Foi nice. Dois, mano. Linda, Tibur. Sem granada, sem nada, velho. Vou só direto. O Guto tá travando pra caralho. Sim, mano. Eu tô com lag, não sei porquê. Tipo, vou ficar aqui no canto. Pode jogar do bom. Tem nego, galpão. Negra, esse aqui. Não é o chão. Eu achei que ele subiu lá. Você quer ficar meio você, Fives, e eu voltar? Não, é melhor nós dois aqui. O Guto tá quebrado? É que eu tô já em P9, tá ligado? Deixa eu solo. Deixa eu ver, deixa eu ver, rapidinho. Tem perto, Chiba. Nice. Vem no Chiba. Vou pagar uma partida, vou pagar uma partida. Não, tá. Tá, eu não vou tirar. Vou ficar cruzado aqui. Duto, Duto, Chiba. Dois meia. Um longa e um meia. É Glock, galera. Eles vão estar explodidos. Mesmo pegando as armas. O control tá miado, velho. Longe. Tá. Ó, guarda essa sua smoke pro nosso retape. Chiba, você pode voltar. Eu vou deixar a A pros caras, tá? Não, eu vou tomar de costas. O 3x4 tá de boa. Boa se pá, até os três juntos, os dois juntos, rica dando clear já, galera. Vai iluminando espaço. Estão com arma forte e estão sem colete, velho. César, tipo... Deixa eu ver aqui, velho. Tô te ajudando. Tô te ajudando. Último aqui. Voltando, voltando. Voltou. Ah, indo pro carro. Tá bom, no meio. 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 Tá bom, galera. Boa, boa. Eu tô sem molo, Tó. Tá, tenho, tenho, tenho. Só que eu vou fazer ela correndo, cara. Eu tenho que passar... Eu vou ficar lá no charumbinha, velho. Tá, eu vou ficar de perto, porta, assim. Eu smoo. Eu passei. Será um padrão, né? Tá. Fica branca, Césinha. Fica aí, fica aí, César. Não tô tendo informação, hein? Tá, beleza. Quer fazer charumba? Você tá de ruim, Piro. Tá de ruim, Piro. Fica atirando, hein? Fica atirando smoke, boa. Faz a flecha, tá acabando o smoke. Quebrou a janela. Pode ter, Lona. Vê, Césinha. Tô estrifando no meio e sem saída. Eu tô aqui pro Duto, cara. Olhando o xadrez. Porta, porta, FIBA. Abriu porta. Tô estrifando no meio também. Fila, se eu esperar ele molotovar a pilha, aí eu vou molotovar a porta, aí eu pego a posição da pilha de novo. Tá. Se ele tiver molotovar. Nada, meio. Tô olhando só a passagem de cabecinha aqui do Duto. Tá bom. Tem um meio lá atrás na vermelha. Tá, deixa ele. Tá olhando, Tiba? Tô. Beleza, fica assim. Liga um. Tomou Hs. Você que tomou Hs? Foi ele, ele tomou Hs. Voltou pro galpão, voltou pro galpão. Vangaram. Vai lá, Tiba. Vai lá, vai lá, vai lá. Entrando, entrando. Entrando lá. Dois galpão. Aí é aqui, tá passando. Tô contigo, Nix. Passou bomb, já. Passou bomb. Tá. Tá. Vou cobrar C4. Valeu. Vou trocar empilha. Come empilha. Nada. Tá aqui, tá aqui. Cego. Boa. Vamos comer bomb. Vamos comer bomb. Empilha 1. Empilha no smoke. Empilha no smoke. Valeu, valeu. Tá travado. É esse server, mano. Acho que tá baixando o ping. Não é porque o Discord tá zoado. Vou colocar o meio. Ah, não. É dequad. É dequad. Passou três smoke, filhos. Laying down smoke. Não veio. O Toyota já. Bangaram. Bangaram aqui. Eu vou passar pro bomb do CZ. Isso, entro no bomb. Fica dois bomb. Quer avançar, César? Tá de um. Ó, eles gostam de... Fica goteira, só olhando o B. Querem dominar porta, alguma coisa assim do tipo? Eu vou ter que dominar o B. Eu não tenho, não tenho. Não deixe, tem um porta aqui. Tá bom. Eu vou ficar bealho. Eu vou ficar bealho. Que aí eu consigo olhar quem passa, velho. Tá suave. E aí tá suave. 40 segundos. Tá, corre por. Toma um HS. Toma um HS de Jadrez. Menos 80. Vou checar fazendo flash. Joguei uma viva. 10 de life 1, hein. O PSY tá xadrez, Higgs. Ah, PSY tá xadrez com 10 lives. Posso bangar, galera? Calma, espera, espera. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Boca de novo. Vamos por cima, vamos por cima. Bora os três por cima. Vai lá, vai lá por cima que eu vou baixo. Vou bangar, ativa. Cuidado pra não bater a flash em você. Vai, vai. Deploying flashbang. Olha os do good. Xadrez. 10 de life, 10 de life. 10 de life. Você tá pro lado? Não. Valeu. Tava sem defuso, velho. Caxi X. Tv. Vamos comer no meio, galera. Vamos comer no meio, vamos comer no meio. Tv. A boa é nem dar kill pra esse cara, hein? Vamos explodir, vamos explodir tudo, todo mundo. Vem, 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 vem. Junta a Dutu aqui, junta a Dutu. Vem, Dutu, vem, Dutu. Vai sair sem parar, hein? Tava, tava. Tava em baixo, meia, 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 meia. Tava em baixo. Valeu, valeu. Vamo aí, galera. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Dois e três. Bora, bora, bora. Let's get this dodge. Bora, galera. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Vamo com a passagem, Timba. Vamo aí no strait. Baca na mão, hein? Cê é monotólico. Sim, sim. Vou strafar pra você, tá? Na esquerda aí, Guto. Entrou, 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 entrou. Guardar? Tô voltando. Entrou. Boa, Guto. Tem mais. Nice, vamo ganhar, Timba, vem. C4. Entrou, entrou, bombe. Fundo do bombe. Cê vai onde, Timba? Dois, dois. Dois carabom. Tá. Plantando. Abriu o porta azul, Guto? Abriu. Tô esperando o vermelho aparecer. Troca a porta azul, a gente tem kit. Tá, pode ter costas. Vamos lá onde? Ó, fecharam a porta azul ou abriram. Alpa, empilhadeira. Tem um galpão, acho. Tá na porta azul, tem um na esquerda do galpão. Tá equipando, certo? Ah, eu sei. Fiquei cego. Nossa, eu tive esse kit. Absurdo. Boa. Tem perto já da porta. Valeu. Mais um, mais um. Ó. Linda, linda. Valeu, valeu. Mais um, é. Da entrada do galpão. Vamos arotar. Tá. Tira. Aproveitando. Ali. Sobrou tudo. Ah, eu vou pangar em ficha vermelha, Guto. Tá bom. Posso bangar também. Tá meio com você, Hicks. Tá. Broduto, não passou ainda, Tiba. Não, acho que tem que ter saída. A W por baixo. Tá, tá, tá. Tô olhando a passagem do Duto, Tiba. Tira a cara, Guto. Tira a cara, Guto. Na rua. Vai pra lá, Guto. Smoko eu liga. Bangaram a rua. Já avisaram antes. Abriram a porta. A última avançou já. Vou bangar uma aqui, Guto. Bota um de vocês na B, velho. Eu tomei, eu tomei já. Eu tomei, relaxa. Tá, me parou, bom pra caralho. Rua. Rua, 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 rua 1. Tá. Bondei. Retrobot. Peguei rua. Peguei mais um rua, recuei. Bomb, bomb, bomb. Tá. Espero Tiba, Fiba. Tá, escanteio. Vou te ajudar, Fiba, vou te ajudar, calma. Tô contigo. Escanteio, mais flash. Ah, isso mesmo. Vai vir flash. Linda, Tiba. Empilhadeira, o último. Empilhadeira, empilhadeira. Direto, direto. Refusar, refusar. Linda, Fivella. Sim. Boa, caralho. Vamos. Fivella, avisa que é pra ir pro bomb, velho. Que você vai ficar tirado. Vou fazer a HE do céu daqui a pouco. Eles nem fazem rápido, né? Cuidado de explosão, velho. Vou ficar no snack. Nex. Throwing grenade. Vou jogar ele lá. Dá a volta. Guto, Guto. Fica bom. Calma, eu vou pegar essa alfa, que eu tô jam, tô jam, tô jam, tô jam, tô jam, tô jam. Tá bom. Consegue bangar a porta. Ah, não, a porta tá aberta. Não vai, nem vai. É bait, é bait. Fica, fica meio, certinha. Tô de jump. Tá, vou jogar pela info. Consegue bangar pra mim, Galpão? Não, não tem banho. Olha o pilona, olha o pilona. Fui streifar. Eu avancei, eu avancei, Galpão. Galera, força B, força B, força B. Vou, vou forçar B, velho. Salvo ganhando o xadrez, Duto, mesmo. Xadrez? Eu miro. Você tá cravado. O cara da porta voltou B, vai ser B. É, cuida da passagem que ele te vê, Guto. Vou começar a avançar. Boa, Tibo. Não briga mais, Tibo. Peguei mais um. Peguei mais um. Dois. Dois, dois. Entrou um. Nice, marotou, velho. Outro ficou. Crins. Tá. Linda, bombe agora. Pode correr, ah. Flashbang. Linda, ricão. Que aula, que aula. Ali é, W. Porra, Riqueta. Que aula, que aula, velho. Passa o miolo. Dá um kill, dá um kill. Banguei. Nada. Passa o miolo. Pode ir lá, pode ir lá. Quer comer porta, eu bango pra você. Calma, calma. É a linha deles. Eu tô lá, junto, pô. Nós temos um forçado, né? Calma, calma. Posso bangar? Posso bangar? Só pedir. Estão com você, Guto. Tá bom, banga. Deploying flashbang. Passa o miolo. Sai, sai, sai. Passa o miolo, liga, linda. Boa, 5x3, galera. Guto, bang, galpão. Entrou meio, galera. Entrou dois meios, dois meios. Vai colar no branco. Deploying flashbang. Tô fugindo, tô fugindo. Fugir, velho. Comitivida. Galpão clear, galera. Era dois meios. Linda, que bela. Nossa, eu dei assisti nos dois. Como o papai vai. Da P meio, da P meio. Vou tirar a cara, vou tirar a cara. Vou tirar a cara, vou tirar a cara. Tiburcio, o cara tá de mirada aí. Tá muito alto o Discord, velho. Cadê a? Meio, meio, meio. Já peguei a W, já peguei a W. Pega, pega, pega. Não grita, velho. Você tá falando muito alto, não tô ouvindo. Oi? Tá falando muito alto, velho. Não, você tá te ouvindo aqui. Cara, presta atenção, Tiburcio. Dropa essa arma pro Cesar. Eu preciso. Tá aí, tá aí, Cesar. O Rick's tem. Eu tenho, eu tenho. Por ser o último, eu vou comprar pra ver se não sobra nada, saca? Sim. Oh, vou passar do... Ah, eles tão sem grama. Passar xadrezinho. É escondido, tá ligado? Você quer que bomba, nada? Vou dar um tiro e vou vazar. Tá, tá, tira a cara. Você olha a passagem smoke? Sim. Tá. Smoke CT. Ah, banga mais uma. Tô cego, tô cego. Entrou, entrou. Ensina, Guto, ensina. Esse cara, querido, mano. Os caras tão muito feridos. Vai ver a mão, subiu. Vou passar duto, o Rick's. Molotov, a lona. Eu smoke. Eu smoke. Tá bom, tá bom. Tô cego. Tô cego. Passei aí. Flash, tiba. Quer recuar? Banguet, tiba. Guto, ô, Guto, já tocha pra mim, já tocha pra mim. Tá. Eles tão de... Ó, tem um, eles tão meio zoado, velho. Tem um, tem lá. Não, tem um cara pra esquerda, viu, Rick? Deixa aquele. Tem um cara pra esquerda. Molotov, aí. Não, não tem, não tem na esquerda. Não, não tem na esquerda. Você banga? Você banga ou... Tô sem, tô sem. Lona, lona, subiu lona. Tiba, recuê. Tô com a bomb, tiba. Ah, tô bom. Joga nós dois no bomb. Não, era dar o meio pra eles. Eles voltaram bem e perderam. Eles vão binhar. Pode confiar, vem um pra cá. Pode confiar. Deixei você, tiba. Acho que eu vou, acho que eu vou. Tá. Tá, 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 tá. Rua, rua. Rua, ó, abriu a porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Entrou em filha e porta. Entrou em filha e porta. Rua. Passou um rua. Ai, segura tu. Bomb, bomb. O meu pescoço tem um bomb. Tem uns voado. Tem uns voado. Fica aí, pro ninja. Como que tá o meio? É aqui, Guto. Pode ser, pode ser. Só que aí, mano, precisava ter o nosso meio. Eu tô mirando o meio. Eu tô mirando o meio. A gente mira mesmo. Tá. Pode ter passado pra baixo do Duto ainda? Já ou não? Sim, tá debaixo do Duto. Ah, tá. Tá quebrado. Tudo bem. Você tá mirado aonde, FIBA? Se ele sobe a caixinha do Duto. Tá bom. Vamos colocar um B de novo. Tá. Eu vou matar ele. Quando você atirar, eu vou matar ele. Pode passar aí, César. Eu sei, eu sei. Eu vou ler um bang pra ti. Quer? Alguém consegue olhar o meio da branca? Sério, quero. Eu bango o meio. FIBA, H. Banga aí. Tá, eu bango. Nada. Ele foi. Abriu porta. Passou o branco. Passou o branco. Passou o branco. Alp aqui. Cadê o Alp? Tinha um Alp aqui perto. Tinha um Alp perto o meio. Dois fundos do bomb e um nego plantando. Tô morto. Mais, Fivela. Tô contigo, TIPA. TIPA. Filha dele, direita, direita, direita. Direita, FIBA. Direita, FIBA. Só crava nele. Nice. Nada de Fout. Peguei esse canteio. Eu fusei direto, eu fusei direto. Linda, que irritei. Porra. Linda, Fivela. Não, nada é seis. Eu dropo, eu dropo. Eu, 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 eu. Hicks. Hicks, Hicks. Molotov a... Você quer qual, Hicks? Lona. Eu não gosto da silenciada, tá? Compra a Molotov, Hicks, isso. Vou passar meio, tá? Pé-charoba, pô. Smoka lá. Eu smoko o Hicks. Tá bom, eu vou lutar. Cuidado, sem querer trocar o... Incendio, Hicks. Uma rápida. Chacuando. Ah, você fez barulho, FIBA. Nice. Tem um B. 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 Recua que eu tô aqui. Eu olho a passagem. Nice. Meio, 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 perto. Lona zoada. Tem um B. Recuei. Eu caí, eu recuei. Vou pegar um bomb. Tá. Nossa, tomei um B. No meio, velho. Dois meio, galera. Dois meio, galera. Dois meio, galera. Dois meio, galera. Meio não tinha entrado, hein? Mas pode ser que o cara... Não, eu já tinha entrado. Lona... Duto? Ah, tem um Liga-Terre. Vou pegar ele. É um Onion e um Meio. Boa, Guto. Peguei o cara à rua. Meio, morreu. Tá. Tá. O Liga-Terre recuou. É, eu vou sair daqui, mano. Eles vão juntar a A. Eles vão juntar a B, acho. O Cesar tá safe. 40 segundos. Vou sair do meio. Vou ao B. Flash B, Flash B. Vou ao B. É uma banha pra ti, Cesar. Banhei, banhei. Calma, ele tá cego, mas eu também. Tá, eu bando outra. Banga, banga. Não tá azul, não tá azul. Duto, Duto. Duto ou Naki. Xadrez, xadrez, xadrez. Goteira, goteira. Vou tiro varado, ó. Tá. Goteira. Consegui. Dropa, Guto. Dropa, Guto. Guto, dropa. Guto, dropa. Ah, tá, não. Guto, não precisa, não precisa. Ó. Isso. Eu vou pegar essa loot aqui, ó. Boa. Não, Guto. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, não responde. Stop. Vou precisar de explosão rápida, velho. Fazer molotov. Vai pro bomba, tipo. Mas eu não tô olhando sem saída, galera. Cuidado branco. Cuidado bomba pra me ajudar. Cuidado, corta. Do lado do Dutu. Do lado do Dutu. Do lado do Dutu. Do lado do Dutu. Hicks, a A é deles, se eles quiserem entrar. Eu to aqui, Toyota. Aceito. Tá bom. Pro lupa, pro lupa do Dutu. Do lado do Dutu. Dei click, xadrez. Dentro do Dutu. Dentro do Dutu, galera. Dentro do Dutu. Tá. Tirei a cara pra ele. Vantagem dentro. Tá, ele tá lá, ele tá lá ainda. Tem smoke, Guto? Tem flash, Tiba? Não, né? Tem, Tiba? Flash? Fala rápido. Faz, 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 faz. Sim, sim. Peguei Dutu. Você rebate, rebate. Tá, tá. Tem o cara, tem o cara a porta. Tem o cara a porta. Nada. O usuário do Dutu morreu. Dutu matei, Dutu matei. Matei outro Dutu. Outro. Tinha um porta. Tiba, vem B. Tá, smoke a B. Vou voltar. Voltei. Flash aqui. Tô bombe, tô bombe. Tem B, B, B. Tô lê B já, segundo. Cuidado. Vou ficar escondido default. Eu bando, eu bando nele. Banga, banga. Nossa, tá na caixinha, na caixinha. Banguei, banguei. Crins, eu acho. Os dois, os dois. Vai, vai, vai. Nice, tô escondido, tô escondido os bombes. Vale o tempo, Guto. Eu tô escondido. Passou, passou o bombe. Bantando. Para, mano. Eu regacei os caras no DUTO, velho. Zezer, boa, mano. Youtuber, tom fire. Tô vendo se alguém avançar meio. Um branca. Um branca depressa. Vou subir. Vem, Guto. C4 é com nós aqui, né? Peraí, faz uns 55. Tá bom. 3, 2, 1, foi. Branca, branca, branca. Sobe. Olha a goteira, Guto, olha a goteira. Faz move da base, não, sai de seta. Base, base, base e bomb. Base e bomb. 2, 2 pra VST, já. Tá, calma, Fibro. Eu tô de uso. Tá tentando me parar. 20 segundos. Onde, onde? Onde? Bom, de 30. Estou aí. O cara agapado, vou bater. Peraí, Tiba. Estou chegando. Tem um branco. Tem um branco. Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí, galera. A gente vai matar o meio. Tem um cara à rua. DUTO, DUTO, DUTO. Ele não te viu, ele não te viu. Linda, DUTO agora, Rix. Um DUTO. Default, ajuda ele. Bomb, entra, mata, 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 mata. É, é, DUTO. Vai na sua cara à mão aí, galera. Bomb, dá, mata. Bora, bora, bora. E Toyota, Toyota, Rix. Um Toyota. Bomb, bomb, bomb. Bomb, dá a minha a... Eu tô com oito. Ah, deu a cara. Valeu, valeu. Bomb, bomb. Tá bom. DUTO, DUTO, caiu. DUTO. Nossa, a gente tem que ver com a dor. Valeu. Alguém tá olhando embaixo? Liga. Tô mirando mesmo. Os caras vão sair? Mais uma mole. Olha, são dois meios, então. Pode estar pé a lona também. Tá bom. Tá bom. Já vem da... Pegar pé aqui, galera. Caixa branca? Caixa uma flash. De alguém que tira o Liga. Pra eu mirar nele. Eu tenho. Eu vou aparecer o Liga. Pego. O Monto vai sem saída. Pega ali, deu bem. O Monto veio errado. Se eu posso fazer a Smoto pra ir. Quer? Tá, eu vou mirar o DUTO. Eu tô mirando o DUTO. O DUTO é meu, galera. Fiz a... Fiz a Smoto e liga. Tá, a DUTO é meu. Caiu errado, caiu errado. Tô mirando o DUTO. Eu vou cair. Só você tá lona? Eu vou cair, vou esmocar liga. Fazer o split pra B? Vou colar bem. Cola, cola. Vamos pra B, então, galera. Vou esmocar liga. Ó, a gente tá perdendo muito tempo, tá? Já vamos indo. 30 segundos. Eu vou cair xadrez. Tô abrindo a mira. Vou dar o clear no cringe. Vou esmocar a base. Nada cringe, nada snacks. Passei. Default, default. Tchau. Calma, default. Tá. Eu tô... Meio uma mole aqui. Triplo, triplo default. Default. Eu cego pra caralho. Cego. Céu. Default. Céu também. Planta pela trincheira. Pega a C4. Pega a C4. Tempo. C4 atrás. Pega a C4. 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 Nossa, olha o monotópico, cara. Só os pais, a mole. Stripe aí, gut. Stripe, stripe, stripe. Tem que tomar muito cuidado, tá ligado? Sim, vai ser alfa então. Ó, faz o meu 36... 34. Tô bombe já. Perto da porta. Tem flecha de alguém? Tá, tá. Só se esconde agora. Tira a cara, gente. Tirei. Pega só a passagem, cara. Monotovou o bomb. Tô pegando esse crime tóxico. Paredão, dois. Peguei dois paredão, mais um empilhadeiro e paredão. Comeram dois aí, galpão. Tô comendo mais um pouquinho. Tá ligado? Valeu. Agora fodeu, velho. Tem alp aqui. Tem alp aqui. Pode ter passado smoke, tiba. Vou bangar já, galera. Tá. Joguei, vira. Duto. Duto, Duto, Duto. Pegou Duto, pegou Duto, Rix. Tá, plantei aberto. Plantei aberto pro... Xadrez meio diferente. Tem o flash. Tem o molotov. Tem o molotov, Duto, ou o Guto. Molotov vem em cima. Duto embaixo, CT. Tá. Vou bangar o CT, hein? Banguei alto o CT. Tá bom. Tem mais uma. Vou na volta pra caçar ele. Ele tá embaixo. Vou na volta, garante vocês. Tá, tá, tá. Banguei mais uma aqui, Guto. De qualquer jeito. Vai, o Octiba. A gente tá sem grana. Pega a DAP, se der, galera. É melhor ser salvado que o Esperificado neles. Sem entrar o DAP, querido. Onde está, ó? Não perder a arma, velho. É, o Guto vai perder. Eu vou ganhar dois de venha. Vou pegar o Duto aí que você não perde a arma. Nice. Doecimento. Boa, bingo! Boa, bingo! Da pé, da pé! Cimento, cimento de Alp! Gabangue! Não, ele já saiu, abriu, abriu, abriu! Tá pra branca! Vamos juntar, vamos juntar, Chiba! Tem smoke pra passagem? Tem, tem! Se garantir o plant vai... Dá muito bom pra nós! A gente tá avançado aqui, vamos no walk! Tem muito tempo! Na direita Faz a smoke eu vou fazer tabelada e flash junto. E eu vou passar quando estourar ela. Ehhh... Vou jogar uma reta lá no biado Pra botar do canteiro Viali Alfa e self Vem tempo Valeu Valeu Alp liga Vamo Hicks, to com você Vamo Hicks, to com você De pé, de pé Tô com você Hicks Pega, pega, pega Fica aí, até trocar velho, troca Fica aí Vai subir céu É teu céu Comeu, comeu, linda, linda aqui Tá, tá, tá Nice, porra, lindo round Pega, pega, pega arma Peguei a arma Nossa linda velho Tô 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 Voltando da A Eu tô voltando pra finalizar A Sim, sim, já tô voltando Eu e o Gusto tomo porta, galera Tá Cuidado avanço do B, Ricão Cuidado avanço do B, Ricão Vai se aquela... Abre assim Um duto, xadrez, xadrez Zoado, zoado, um de vida Tô abrindo A Tô com o alpão Ai, tem o cara empilha, empilha Bora, 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 césar Bomb, bomb, bomb Eu vou notar o escanteio Peguei Entra a bomb Plantei aberta Valorizem, tô com 48 só Eu olho, eu olho Costa a fivela? Tá 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 aberto a azul, velho Falei a cara da azul Falei a rua Falei a rua e vou pegar ele Tá, 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 eu pego a rua Eu... Comendo pilhadeira, comendo pilhadeira Tá pra você Boa, guardou, guardou Nice Boa, linda Linda galera, linda, linda Bora Só sem mirar galpão, velho É... Mano, eu tô estraifando o meio, tá clear Vamos dominar isso aqui, já pega a pelona Não, vamos, vamos, vou cair Ó, eu tô mirando o duto Pega a pelona e mira o resto Eu tô fora Tô marcando o avanço B ainda Cezinha, já... Começar, tá, tá Tô voltando Eu olho a costa? Eu olho a costa? É, vem meio e ele fica mirando liga Tá Ok, liga Tá bom Moloto vai Já molotovi Tô com vocês A gente tá subindo a mano alto, viu galera? Tá, ajuda o walk aqui Pegou? Nice Vou subir passarela, subir passarela Eu acho que... Ai, alto morreu Boa, boa, boa Pode ter porta, hein? Olha tudo aí A volta B é minha Esperando liga também Tá bom Botei abertaço aqui Trabalho até meu Boa, galera Pode ser até meu Eu matei só o USP, eu tô achando, velho, é melhor nem tirar a arma desse cara Não, 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 tô parado aqui É um coach, é um coach, irmão, tem um AK Não liga Não liga Não liga Boa, agora vamos atrás do coach Vamos atrás do coach Tô abrindo no walk aqui na B Pega esse ferido Não tá aí não, né, Chiba? Não, não, não Não, não, não Ele tá goteira Tem uma bang, tem uma bang B Come B, come B lá Vamos também goteira Tá baseira Vai, 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 vai 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 Vamos, pô Ó, eu quero um drop do... César Eu? César, César Bora, mais três, velho Bora, vai tomar Desmocar o galpão Calma Eu consigo fazer um 37 Tá bom Bora, então Fazer, faz Boa, tô contigo Já molotovei paredão Eu tô mirando em pilha Empilha Empilha ou sei lá, não sei de onde Empilha, empilha Tô tirando smoke Renovei smoke paredão Quem tá olhando costas? Eu tenho flash pra fazer parede Empilhadeira, empilhadeira abriu Tá 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 bang, Guto Bangar nesse pouco Tem um cara aqui Descantei Boa Relaxa, relaxa Vai perder esse aqui pra ganhar um prato Tá esse, Guão Exitar os caras É isso, é isso Pô, vamos pro de B Vamos pro de B de novo Bora Isso, é isso, é isso Não, vamos, vamos Nela, nela, nela Então eu já vou bangar, bangei Põe o flashback Caiu, 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 Guto Pegou Duto, nice Tá Plantei Valoriza, galera, valoriza 4x2 valoriza Tá Os dois, os dois base Valoriza, eu tenho flash pra retardar Molotov, vem em cima Vai cruzar só, relaxa Tem uma flash ainda lá pra cima Valoriza Você tem certeza que é os dois base? Sim, sim, sim Não pode ter nada à volta Molotov eu aqui Molotov eu e de cima Tá bom, fica quieto aí, Cesar Tá, tô pegando quem que sai do de cima Tá lá em cima, varando Tá voltando Eles vão querer guardar E eu vou pegar, eu vou pegar ferido Pega, Guto Corre, corre Ai sim, velho Tá feridaço, mano Tá em choque Sem grana Valeu Eu também tenho AK Olha, tá olhando Liga em baixo Nice Vamos juntar, vamos juntar Galera, vamos juntar Tá Não deve ser ninguém por meio, galera Não é esquerda, não é esquerda Na alimentição Boa, vamos juntar Tô contigo, Guto Galera, vem A, vem A nossa Aliás, volta B, volta B Pode ter um coxinha safado aqui, velho Os cara vão lá pra tentar pegar a arma Vou pegar a arma É Vem B Eles podem estar bem posicionados aqui na B Só a xiclete, ué É, só e os três juntos Só e os três juntos, galera Ó, vai olhando todos os pixels Sim, todos Sim, sim. Guto, fica mais pra trás, velho. Sim, sim. Deve ter cá. Vou olhar à esquerda, Rips. Passa... Nossa. É, sim, sim. Esse flash foi onde? Boa, Tiba. Valoriza. A gente vai dominar mil daqui a pouco, tá? Quem quiser pegar pelona, já pega. Bora. Tá, eu tô de CZ. Vingut. Calma, eu tô porta, eu tô porta. Ó, fiz uma CZ no dominar meio do T-Meu. Vai ver de novo, FIVA. Do T-Meu, galera. Vixe Maria, mano. Deixa eu abrir na porta. Sim, sim. Deixa eu abrir na porta. Vou abrir uma branca. Vou abrir com vocês. Tô contigo, Rips. Branca, branca, branca. Branca, 1, CZ. Laminei. Vai splitando pra A, galera. Vem, vem, vem. Vem, vem. Não tem, não tem. Vou com você na mira. Tem um cara em cima do negócio elétrico. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Rua, Rua, Rua. Rua, Rua, Rua. Smokei, Rua. Smokei, Rua. A bomba é meu. As um tá aberto, cuidado. Rua. É, eu sei. Rua. Toyota é meu, Toyota é meu. Os dois, os dois. Passando bomb, boa. Linda, caralho. É nosso, quebradaça. Joga junto, GG. Crava a mira nós três aqui, hein. Sim, sim. Crava a mira agachada. Tá, tá plantando, tá ligado? Não tá plantando rápido. Tá, calma. Tá, então calma. Olha a costa, Gut. Esquece, velho, esquece. Vamos dominar o meio e a gente explica pra B. É mais fácil. Tá. Vamos manter a B com você, Chiba. Galera, vamos parar a mira aqui, ó. Vamos parar a mira aqui. Acho que vai aparecer alguém no galpão da água. Mano, fica bem sujo. Bem sujo aqui, velho. Isso, Guto. Vai aparecer um cara aí, velho. Um minuto e a gente vai voltando pra B. Olha as posições lixo, hein. Vamos ficar voltando, Guto. Bora. Vamos fazer as manotov aqui ou não? Faz, faz. Acho que é bom. Acho que acabou só o bangar. Acho que acabou só o bangar pra vocês. Então tá. Então olhem os cantos. Olhem os cantos. Deixa eu olhar a cliente primeiro. Goteira, saia aí. Vinac. Boa. Goteira. Goteira. Tô cego, tô cego. Goteira e céu. Céu pegou. Goteira ainda, Goteira ainda. Pegou, pegou. Lida. Coteza. Goteira. Nice, velho. Goteira. Vamos. Yo, I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see us through. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on you. Get from California. Tryna... I ain't here for the love of God. Bye. I ain't here for the name of God who is addicted to me. I don't know.